E aí galera, de volta ao projeto Super 4 Já instalamos o motor E aí Halif E aí o motorzão instalado né Halif O motorzão ficou muito bom Ficou enorme cara, ficou muito louco Ele é enorme e é compacto ao mesmo tempo Mostra aí, tenta mexer esse motor aí Ele anda com coxinha A gente desenvolveu algumas partes com coxinha aqui Pra poder diminuir a vibração Mas esse motor aqui já é bem balanceado né Marcos Vai ter bastante força essa coroa grande né Halif Isso, melhor pra ladeira Pra ladeira né Pra ladeira são melhores Super 4 Daqui a pouco voltamos E aí galera, estamos de volta Com o nosso projeto Super 4 Forrozinho aí, de fundo aí Aqui no vizinho, aqui da garagem 4 tempos Olha a máquina aí, já está quase pronta Olha esse motor gente Gente, lembrando Esse é o último motor De geração, a última geração Mais moderna que tem pra bicicleta Motor 4 tempos pra mobilete, pra bicicleta Esse motor Ele tem a embreagem americana A embreagem dele é fabricada nos Estados Unidos Uma embreagem aí Com muita tecnologia Pra esse sistema aqui Pra bicicleta O sistema também dela O motor dela também tem uma ventoinha né Halif Quando ele está acionado Quando está funcionando Com a ventoinha Já refrigerando o motor Já refrigerando o motor Girando direto Isso que nenhum motor de bicicleta Do 2 tempos tem Nenhum motor de bicicleta tem gente Nem as mobil Do 2 tempos Nem as mobil Nem as mobil Nem o sistema de refrigeração Não tem sistema de refrigeração Você só vai encontrar aqui na Super 4 Sistema de carburador Japonês né Halif Fabricado no Japão Então galera Você só vai encontrar coisa Coisa boa Na Super 4 Tecnologia Vai ser economia Durabilidade Na Super 4 tem Daqui a pouco Sistema de freio Show Show Freio dessa bicicleta Muito forte A gente testou aqui Ela ficou muito leve A distribuição de peso dela Ficou bem no centro aqui Olha Eu levanto aqui com facilidade Essa bicicleta Com a mão só Levantei Muito leve ela né Halif Ficou muito distribuído aí o freio O peso Virei que eu Daqui a pouco Vou trazer ela funcionando Gente Já está disponível Para venda Valor dela R$ 3.990 Só para falar para vocês Gente Só esse motor Só o motor dela Quatro tempos Da Super 4 Custa R$ 2.000 Só esse motor Olha o banco macio O banco longo O banco bananinha Rodas Aero Com pneus Levorim Praeiro Dá uma pegada Quem é da antiga Vai lembrar Aqueles pneus Radial Olha a coroa Então daqui a pouco Tem mais Daqui a pouco A gente já vai Estar com ela Pronta Já para a gente Dar o rolê Quem quiser Comprar Meu whatsapp Está aqui Gente Lembrando É venda exclusiva Do canal Marcos Sinerai Do canal Garagem Quatro tempos Você só vai encontrar A venda Essa bicicleta A Super 4 Com a gente No youtube Na loja Onde a gente Trabalha Você não vai encontrar É só Com a gente Via youtube No whatsapp Que está aí abaixo Tem o instagram Também Marcos Sinerai E também O canal Garagem Quatro tempos Instagram Meu whatsapp Está aí Abaixo Pra você Que está Em outro estado E quer comprar Ela Vai ter que Vim e retirar Por enquanto A gente não encontrou Alguma distribuidora Para levar Esse tipo De moto Para fazer entrega Se você quiser Comprar Combina comigo No whatsapp Vem e retira Aqui em Itacoaquecetuba São Paulo Daqui a pouco Mais novidade Sobre A Super 4 Galera Galera Estamos de volta Ligamos a máquina Pela primeira vez Gente Que motor silencioso Caladinho Né Alex O motor Caladinho A máquina Está funcionando Em breve Vai ter ouvido Andando nela Fazer o teste Do top speed Dela E essa moto Ela vai ser fabricada Em uma linha De produção Quem quiser comprar A gente tem a vontade Quantas você quiser Você encomenda Outras cores Também Eu preciso De um prazo Para fazer Em outras cores Acelera a máquina Vamos ver Se tem força Menina Ela é bruta Olha isso Olha isso Sobe nela Aqui é uma madeirinha Acelerando Silenciosa Motor 4 tempos Né gente Estamos aqui na rua Enfrenta a garagem 4 tempos Terminando Olha o fio Aí embaixo Pegando No pneu Ainda estamos Terminando ela E aí Alex Tem muita saída Ela Caramba Surpreendeu Surpreendeu Gente Isso aqui é a cara De quem ligou Pela primeira vez Aqui é a emoção Forte né cara Bruta É bruta É bruta Nossa Para aí Caramba E aí Olha a cara De quem está Está emocionado Ou não Compre já Sua SuperFol 4 tempos Ó gente Não tem fumaça Não tem vibração Nenhuma Né Ó Automática Automática Eu não sei apertar a embreagem Ó Ó Automática Vamos ver o motor dela Silenciosa Vem Silencioso Motorzão Olha Ficou grande Esse motor Musculoso SuperFol Então que já Sua WhatsApp Está aí Disponível 3.990 Se você quer Em outra cor Vai encomendar A gente faz Igual O cliente quer Daqui a pouco Mais novidades Galera Estamos de volta Mostra aqui Olha Vamos dar uma partida Nela Como é leve E ligar SuperFol Galera Vamos colher De tanque Freio Super resistente Ó Freio Macia Vamos dar uma partida Nela Será que é difícil Caramba Quanto tempo De bolíva Caramba Galera Olha o barulho dela Vamos levantar ela É igual o barulho De uma moto Que torque Vem cá Mostra 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 Essa posição De cima Do tanque Como ela ficou Com o caro Olha isso aqui Faz de conta Que a pessoa Está em cima Dela Isso Olha isso Que você vai ver Galera Em breve Vai ter o top speed Nela Vamos dar a volta Quer comprar Já tinham Dez motores Guardados Escolha Uma ponto quadro Vermelho Preto e azul Não é azul É sim Os aros também Vermelho Preto e azul Você escolhe A configuração Que você quer Então me chamar No WhatsApp Está aqui embaixo E encomenda Esse arco Com a super forte Posso montar E acelerar Eu venho na baixo Vai lá 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 Caraca Eu não queria O freio Cadê aquele barulho Do pessoal Andando Esticando As bicicletas Irritantes Não tem Não tem Não tem Nem surpreendeu Que é Cara É igual Uma moto Desafio Quem tem Uma mobilete Quatro tempos Quero ver Andar igual essa Deixa o like Se inscreve Na semana Tem o top speed Vem comprar a sua Apenas 3.990 Valeu Como sempre Pé no pai Que o mal cai Que nos une É maior do que O que nos separa Valeu